Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva No capítulo 151, segunda-feira, 4 de novembro, Estevão conta para Gustavo que não houve casamento. Rogério diz a Maria que não quer que Ana Paula vá embora porque não pode viver sem ela. Ana Paula está na capela chorando. Gustavo fica feliz ao saber que Ana e Rogério não se casaram. E num impulso, diz que quer falar com Ana. Mercedes aconselha o irmão a não ir procurá-la nesse momento. Rosaura tenta convencer a sobrinha que Rogério cometeu um erro, mas também fez muitas coisas boas por eles e merece uma nova oportunidade. Ana responde que algo tão grave não pode se perdoar e diz que vai embora da fazenda. Ana agradece Vanessa por ter lhe contado a verdade, embora saiba que só fez isso para separá-la de Rogério. Ana diz a Vanessa que não lhe interessa mais fazer o teste de DNA. Vanessa oferece dinheiro a Ana para que vá embora para longe. Rogério diz a Vanessa que não desistirá do amor de Ana Paula. Gustavo critica Rogério pelo que fez para que conseguisse casar com Ana e afirmam que agora tem certeza que mandou Bruno agredi-lo. Rogério admite que prejudicou Miguel e Ana, mas contra ele não fez nada. Ana está saindo da fazenda quando o delegado chega com uma ordem de prisão contra Miguel. Indignada, Ana culpa Rogério. No capítulo 152, terça-feira, 5 de novembro, Miguel é preso. Rogério, desolado, diz a Ana que nunca tinha olhado para ele com tanto rancor. Ana diz que está com ódio dele, já que por sua causa Miguel voltou para a prisão. Vanessa diz a Bruno que se Cíntia for declarada louca, é possível que Rogério reclame sua parte da herança. Bruno afirma ter uma procuração assinada por Cíntia e também tem testemunhas de que Cíntia não queria ter nenhum trato com Rogério. Gustavo diz a Ernesto que está indignado com a atitude de Rogério e fica feliz que Ana não tenha se casado com ele. O advogado comunica a Miguel que ele foi condenado a 4 anos de prisão. Miguel pede a Ana que não faça nada para ajudá-lo, que a comprometa com Rogério e Bruno. Bruno, hipócrita, oferece sua ajuda a Ana Paula. Ela e o irmão não aceitam. Miguel pede a Dani que não vá vê-lo na prisão. Gustavo oferece seu apoio a Ana Paula e diz que depois do que Rogério fez a seu irmão, tem certeza de que foi ele quem mandou que o agredissem. Cíntia continua fingindo estar louca, mas entra em choque quando ouve o policial dizer a Bruno e Ernesto que será enviada para o pavilhão psiquiátrico da penitenciária. Rogério pede a Ana que faça uma trégua enquanto se resolve o problema de Miguel e que aceite uma pensão para Marquinho. Ana responde que a única coisa que ela quer dele é o divórcio. Rogério diz que a ama tanto que não colocará nenhum empecilho. Rosaura insiste com Ana para que aceite a pensão que Rogério está oferecendo ou então exija que Vanessa lhe dê sua parte da herança do pai. Lhe dê sua parte na herança do pai. Maria se desespera ao saber que Cíntia será levada para a penitenciária. Bruno e Vanessa procuram Rogério para dizer que precisa assinar o contrato de compra e venda da fazenda ou forte. No capítulo 153, quarta-feira, 6 de novembro, Rogério comunica aos dois que a fazenda não pode ser vendida por ser uma propriedade tombada pelo seu significado histórico. Bruno, furioso, acusa Rogério de estar blefando, mas a advogada mostra os documentos que comprovam o que Rogério está dizendo. Ana Paula procura Vanessa para informar que continuará com o processo para conseguir sua parte da herança. Miguel e Dani se casam. Maria diz a Rosário que seus sobrinhos são maravilhosos e deveria se reconciliar com eles antes que seja tarde demais. Mercedes diz a Ana Paula que sente muito tudo o que está acontecendo e que gostaria que no futuro pensasse em ser feliz com Gustavo. O engenheiro diz a Rogério que assim que estiver divorciado de Cíntia, fará de tudo para reconquistar Ana Paula. Rogério, por sua vez, diz que fará de tudo para que ela o perdoe. Gustavo descobre que Cíntia está mentindo e conta para Maria e Rogério. Maria procura Cíntia e mais uma vez é desprezada pela filha. Gustavo diz a Ana que vai fazer uma viagem. Os dois se abraçam e são flagrados por Rogério. No capítulo 154, quinta-feira, 7 de novembro, Rogério e Gustavo discutem por Ana Paula. Maria diz a Cíntia que se insistir em continuar agindo mal, nunca mais haverá e nem a sua filha. Gustavo conta a Ana Paula que deixou claro para Rogério que vai tentar reconquistá-la. Ana diz a Gustavo que não deve falar de amor com ela porque seu ciclo com Rogério ainda não está encerrado e pede a ele que se afaste. Rogério diz a Rosa que se ela concordar, fará com que seu negócio entre para o programa do governo, que dá emprego aos presidiários para que Miguel continue trabalhando. Rogério visita a irmã e Cíntia diz que o odeia tanto quanto a Maria e afirma que se um dia sair da cadeia, vai matá-lo. Estevam comenta com Gustavo que Rogério está fazendo de tudo para recompensar o mal que fez a Miguel. Rogério procura Ana Paula e suplica seu perdão. Os dois se beijam. Ana Paula avisa Vanessa que receberá uma ordem judicial para realizar o teste de DNA. Bruno diz a Vanessa que se recusar a se submeter ao teste, poderá ser presa. Gustavo mostra a Cíntia a ata do divórcio e o documento que concede a ele a guarda de sua filha. Cíntia diz a Bruno que para se vingar de Ana Paula, quer que ele elimine Miguel. No capítulo 155, sexta-feira, 8 de novembro, Bruno diz a Cíntia que não há nada que possa ser feito e será transferida para a penitenciária. Bruno pressiona Rosaura a convencer Ana Paula a desistir da ação contra Vanessa. Rogério diz a Ana que se encarregou para que Miguel tenha proteção na prisão. Vanessa diz a Bruno que vai vender a ele todos os seus bens por um preço irrisório para que Ana Paula não tenha nada a receber, mas deixa claro que ela terá que assinar um termo se comprometendo a lhe devolver tudo. Mercedes tem uma crise de choro ao saber que Rosa está grávida. Ana confessa a Rosaura que não consegue odiar Rogério. Vanessa diz a Cíntia que não tem dinheiro em sua conta bancária e ela concluiu que Bruno a traiu. Vanessa desiste de colocar suas propriedades no nome de Bruno. Vanessa desiste de colocar suas propriedades no nome de Bruno e diz a ele que se foi capaz de enganar Cíntia e Rogério, fará o mesmo com ela. Bruno diz a Gustavo que pagou Rogério para que o agredisse, mas afirma que foram ordens de Rogério. Gustavo conta a Ana o que acabara de saber, mas ela não acredita. Cíntia consegue fugir durante a transferência para a penitenciária. Você gostou de mais uma novidade na novela que não podia amar? Então aproveita, já se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Também você pode acessar novidades lá no nosso site. O link está aqui na descrição, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti